Boa tarde, boa tarde a todos, obrigado pela presença. Dando continuidade à apresentação dos atletas, nós estamos aqui para apresentar o Murilo, um atleta, um atacante, tem como característica jogar pelos lados, um atacante de velocidade, de drible, com uma boa formação junto a São Paulo, futebol clube, teve um desempenho muito bom pela equipe do Fernandópolis na última temporada, que atende bem a uma característica hoje que a gente busca no mercado, um atleta ágil, um atleta capaz de puxar bem o contra-ataque, capaz de quebrar as linhas, de drible e fácil, mas também com qualidade de finalização. Então, nós temos uma... estamos muito felizes, muito otimistas, e aproveitar essa oportunidade por mim para te desejar as boas-vindas, que você possa repetir no Botafogo o mesmo desempenho que você teve em outra competição, que você, juntamente com a equipe, você consiga alcançar os seus objetivos traçados para este ano, tanto coletivamente quanto individualmente, e seja muito bem-vindo e que você tenha um feliz 2020 aqui conosco. Vou passar a pergunta para vocês, tanto para mim como um atleta, qualquer coisa, a gente está à disposição. Bom, Murilo, boa tarde para você. Bom, você é chará do outro Murilo, e os dois jogam mais ou menos na mesma ali. Você é Murilo Henrique também, né? E tem um Oliveira. Como é que você gostaria de ser chamado, e queria que você falasse também dessa oportunidade de defender a camisa do Botafogo. Bom, boa tarde a todos. Então, tem dois Murilos, né? O meu também era o Murilo Henrique, mas ele já está me chamando de Oliveira, então pode ser Oliveira. Eu não ligo muito para esse tipo de qual me chamam não, mas pode ser Oliveira. Eu queria também agradecer a todos pela confiança no meu trabalho. Estou muito feliz de estar aqui, num clube que tem história, e espero dar meu máximo, vou trabalhar bastante para que a gente possa fazer um grande ano esse ano. Murilo, também é meu chará. Primeiramente, já bem-vindo ao Botafogo. Você é um garoto muito jovem, mas que já vivenciou muitas situações dentro do futebol. Resões, já chegou até a dizer que sentiu vontade de parar. Queria ouvir de você a questão física, como você está fisicamente hoje, e o quanto foi importante para você as formas que o Botafogo abriu, de te dar essa oportunidade de jogar no Campeonato Paulista, de fazer uma Série B do Campeonato Brasileiro, depois de tudo que você pode fazer na sua carreira, teve um grande desempenho no Fernando Alves, e agora está recebendo essa nova oportunidade no Botafogo. Sim, já pensei em parar, porque a minha visão me atrapalhou um pouco, mas o ano passado, no começo, eu fiquei um bom tempo tratando no São Paulo para que eu tivesse chance em algum time, e tive no Fernandópolis. Eu sabia que para estar aqui hoje, eu tinha que fazer um grande campeonato, então eu tinha na minha cabeça que eu tinha que ser artilheiro, tinha que ser o melhor do campeonato, e graças a Deus fui artilheiro, e também, na minha opinião, eu fui o melhor do campeonato. Então eu chego aqui com o passado bem, e estou muito feliz. O ano que eu fiz pelo Fernandópolis me deixou muito satisfeito, e eu estou aqui hoje para mostrar o meu futebol, o meu trabalho de antes, quando eu estava em São Paulo, passei pelo profissional, mas só que atrapalhou um pouco a minha lesão, mas hoje estou forte, joguei em todos os jogos ano passado sem machucar, e hoje eu estou forte, firme, fisicamente, para que eu possa fazer um grande ano. Morilo, gostaria que você falasse um pouco das suas características, você que fez o gol, eu gostaria que você falasse um pouco também das suas características do jogo. Sim, as minhas características são jogar pelo lado e puxar para o menino, tem uma boa finalização, um bom arranque, uma boa velocidade, e também quando chego na frente do gol, tem muita facilidade de fazer os gols. Morilo, queria que você falasse um pouco da sua história, porque você veio ao jogador de futebol, você tem algum íon no futebol, gosta de jogar, se esperem em algum jogador, pode ser no Brasil ou fora, enfim. A minha família inteira gosta de jogar bola, todos quiserem jogadores, tenho até um frigo que já chegou a jogar no Corinthians, então toda a minha família desde criança me incentivou, meu pai mais ainda, para que eu pudesse jogar futebol. Eu tenho até um irmão correio, até melhor que eu, mas não quis jogar, mas eu estou seguindo desde o começo, meu primeiro clube foi São Paulo, fiquei oito anos lá, então sou muito feliz de poder seguir essa profissão. Quem é seu ídolo? O Ronaldinho, eu gosto muito dele pelo que ele faz, pelo que ele fez. Eu acho que não existe jogador como ele, pelo que ele passou no Barcelona, pelo que ele fez no Barcelona. Quantos por cento você gostaria de alcançar na carreira que o Ronaldinho teve? Se for uns 10, está bom, né? Bom, Murilo, falando de preparação da Paulista, o Botafogo passou por uma reformulação muito grande, vários jogadores novos chegando, e a gente está também à disposição do campo, o Wagner começou a dar uma cara para o time, começou a exporçar o impossível de vestular para a estreia, e você tem feito parte desse time, que você tivesse uma análise de contato com a pré-temporada, e também de ter essa oportunidade já desde o início de trabalhar dentro dos tutelores da equipe. Sim, acredito que o nosso time tem muita qualidade, mesmo sendo jovens, e muitos jogaram em time grande, então eu acho que isso não atrapalha muito, porque hoje no futebol isso já passou. Temos até o Bragantino, que foi campeão ano passado do ano da Série B, que a maioria dos jogadores eram jovens, então a gente tem que saber que somos jovens, mas que tem que trabalhar bastante para a gente alcançar nossos objetivos. Fico muito feliz de poder estar trabalhando firme e tendo a oportunidade de começar, mas o professor falou também que não é certo, a gente tem que trabalhar, não tem time titular, e a gente está trabalhando muito no dia a dia para alcançar nossos objetivos.